Fala rapaziada, meu nome é Quarentine Marco, trazendo pra vocês mais um vídeo no meu canal. Vou mandar um forte abraço pro meu amigo aí, Júlio Moreira, que ele mandou uma mensagem pra mim pelo YouTube aqui, querendo ver builds e tal. Só que, rapaziada, eu vou fazer uma coisa diferente hoje, não vou fazer um vídeo de build, tipo assim, ah, uma build, x e gameplay, não. Eu vou fazer uma showcase, o que será uma showcase? Eu vou mostrar e explicar todas as builds que eu uso de pvp, tá? Então, tipo, pra pessoa que não sabe jogar pvp, mas quer ter build, serve pro pessoal que joga pvp, mas não sabe de algumas artimanhas que a gente joga desde o primeiro dia. Eu vou explicar tudo aqui pra vocês, até porque já tá na minha visão no final do game, tá ligado? Se não lançarem mais conteúdo e tal, mas, vamos lá, sem muita enrolaçada. Bom, vamos lá. Primeira build, rapaziada, essa aqui é a padrão que eu, assim, particularmente mais gosto, é essa aqui, ela é a padrão. Vamos lá, e eu uso o que nela, então? 4 azuis de proteção, 1.5. Essas peças são primordiais, contratante, ateu, coiote. Por que é crucial isso na sua build? Porque é o seguinte, aqui, como vocês podem ver, o máximo é 60 de chance. Rapaziada, se vocês chegarem em 55 de chance pra 60 de chance, não tem diferença. Por que, Marco? Não sei por que, mas o jogo, ele contabiliza como se praticamente fosse 60. E outra coisa, a máscara do coiote, ela vai te dar chance e dano crítico, mais ainda. Então, aqui não tá bufado. Então, relaxa, se você não conseguir colocar 60, 55, 54, por aí, já, beleza, tá de bom tamanho. O dano crítico é essencial? O dano crítico, ele é essencial até um certo ponto. Muitas pessoas eu vejo fazendo o quê? Muitas pessoas eu vejo tirando essas duas nomeadas aqui e colocando peças, tipo, aqui, o colete da penumbra, como esse coldrezinho aqui, também, do Seska. Não, rapaziada, não interessa se vocês vão fazer 300 de dano crítico. Por quê? Existe um cap. Muita pessoa não sabe, mas existe um cap de dano crítico. Por exemplo, se o seu dano multiplicativo de arma, ele aumenta com o dano crítico 5%, quando ele chega no cap dele, vamos pôr que é 180, 190, você pode enfiar 300 de dano crítico, ao invés de dar mais 5 de dano, e daí é como se fosse 0.2, 0.3. Então, ele diminui, ele dá dano? Até que dá, mas é muito reduzido. Então, não compensa. Compensa você fazer o cap e investir mais um pouco em dano de tiro na cabeça e mais alguma coisa que não seja isso. Diferença de dano crítico e dano multiplicativo. Dano crítico, chance e dano crítico, são danos aditivos. Eles só adicionam no crítico, então você não deve focar só em crítico. Por que usamos essas peças? Por quê? Você vai ter, fora o crítico, dano à proteção. Aqui, dano de alvo exposto, já são 8 mais 8, 16. Você tem 16 de dano multiplicativo. Dano multiplicativo, ele inclui dano de tiro na cabeça, dano crítico, ele envolve tudo. Ele multiplica seus danos totais, entendeu? Por que máscara do coiote nas builds? Porque a máscara do coiote, assim como vários itens, estão roubados. O buff que ela dá é mais forte do que deveria. Assim como sadismo nas armas, assim como sincronizado nas armas, tá? Então, o que acontece? Essas peças são primordiais. Se você conseguir chegar a 60 de chance, eu aconselho você fazer o quê? Manter essas duas peças aqui e colocar o walker. Mais 5 de dano de arma, também multiplicativo. E se conseguir encaixar mais uma peça, mais 5 dano à proteção. De 16, você já vai ter mais dano de proteção de novo. Então, ou seja, mais dano multiplicativo. O dano crítico é bom? É bom. Mas o que acontece? O dano multiplicativo, ele é melhor, porque ele soma todos os seus danos em gerais. Beleza? Então, essa é a build. Águia. Ótimo para se jogar de longe, médio, distância. Curta distância e longa. Famas. Por que famas? Porque ela é rápida. Então, a cadência vai suprir o dano. Se você pega, por exemplo, uma AKM. Só que ela tem 600 de DPM. Essa aqui tem 900. Ela tem 300 a mais. Por mais que o dano seja menor, você vai dar mais bala nesse curto espaço de segundos. Então, a fama é melhor. Pistola. Rapaziada, sempre estar com essa pistola de um tier a mais. Por quê? Logo menos eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Essa aqui é a minha build favorita. Segunda build, rapaziada. Essa aqui. Por que lembrancinha? Lembrancinha, rapaziada. Após algumas recolhas de troféus que você mata os players, ela fica ligeiramente bugada. Ela fica mais forte. Então, é muito boa também. Lembrando sempre o quê? Chegando perto de 60 de chance. Aqui está com 50. Não tem problema. Dando crítico um pouco baixo também. Por quê? Porque eu coloquei o Walker. Como vocês podem ver. Mas eu poderia colocar, por exemplo, esse coldre aqui do GS, o Grupo Sombra. Que também é dano crítico mais atributo de 15. Mas aí é opcional. Sempre primordiando essas duas peças aqui. Tem que ter na sua build, tá? Isso aqui é essencial. Essas duas peças aqui são obrigatórias. SMG nocivos, rapaziada. Essa aqui é uma padrão dos dias atuais. Crítico, chance e dano, normal. Com nocivo, para você não tomar status. 59 de chance. Tá ótimo. Dando crítico, beleza. Lembrando que o crítico está baixo, porque ainda aqui está com resistência a combustão. Se eu colocar aqui mais um modo de dano crítico, cadê? Aqui, ó. Beleza. 160 de dano crítico. Tá excelente para uma build de nocivos, rapaziada. Tá? Sempre aqui vocês vão usar a Lei de Morte. E essa belezinha aqui, ó. Aqui. Tá ótimo. Essa vector aqui é a melhor para você usar com o sincronizado. Beleza? Rapaziada. Sempre 1.5. Para você aguentar um pouquinho mais, já que você está usando injeção e não tem inquebrável. Se for de assistir a contra Rogue, 1.3. Beleza? Vamos para o próximo. Regen PT. O que significa isso aqui? Grupo de regeneração. Para quê? Você vai ter, então, o dano de 12, que é 1 milhão aqui. Vai ter o dano da pistola. Jogar de shieldzão e stickpen, tá? Essa build, ela é formada em quê? Ela é formada em regeneração e dano crítico, tá? Como vocês podem ver, ó. Essa peça é crucial, rapaziada. E o colete, como vocês podem ver, de batedor de kit. Esse colete, ele é essencial para você carregar seu time, rapaziada. É muito top, muito top. Você bate kit à vontade, bate kit para seus amigos, restaura a vida deles e ainda você tem sua regeneração, que é alta pra caramba. E essa joelheira tem que ter regeneração nas duas partes, beleza? Lembrando, rapaziada, que tem que estar com a especialização da besta, tá? Se não, não consegue compartilhar para o pessoal do seu time os kits. Essa aqui não é uma build de dano, é build para PT, tá? Essa aqui, build... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Build de shotgun de 12. Essa aqui é hitkill, rapaziada. 1.3, como vocês podem ver, é hitkill. Focado em chance e dano crítico. Vocês podem ver, não tem muito segredo. 59 de chance também, tá? O dano crítico não importa ficar baixo, porque ela é 12. O dano é muito alto. Essa aqui, pistola, pistoleiro. Só que essa aqui está com o quê? Vanguarda. Então, quando você puxar esse tiltzão aqui, você vai ter... Cadê? Que eu lembro quantos segundos. 5 segundos. Além de conceder proteção, fica imune, tá? Obliterar. Build excelente para jogar com PT, rapaziada. Para jogar de obliterar, chance alta, dano crítico alto. Quanto mais dano crítico, 25 de dano de arma mais você tem. Beleza? Excelente build. Excelente build. Essa aqui, PTzada Braba, rapaziada. Essa aqui, ela é full azul. Full proteção balística, full regeneração e full proteção de efeito de status. Então, você vai ser um tanque para o seu time. Você vai ter rejeição de adrenalina, vai ter um pouquinho de dano capistólico a 12. Como vocês podem ver, o dano até aqui é relativamente alto. Vai ter o shieldzão. E se você quiser colocar um batedor de kit, full azul aqui também, para ao invés de dar dano, ajudar o time. Perfeito. Para situações de contra servidor, é excelente. Uma das minhas favoritas, rapaziada. 12 regen. É full dano crítico e regen. As peças já estão melhores. As dozes, o dano muito alto. Eu substituiria essa daqui, rapaziada, para o pau de fogo. Muito mais forte, muito melhor. Essa aqui é de aparelho, para trollar o pessoal quando estiverem zoando vocês. Não tem muito o que explicar. É uma build simples. 12, essa aqui é outra... Outra versão que eu fiz de 12, de regen, mas é... O que muda é só a joelheira. Então eu vou explicar. SMG é nomeada. Essa é uma das melhores builds para jogar PVP, rapaziada. Como vocês podem ver, aqui, ó. Ela tem a máscara do Coyote. Ela tem o dano multiplicativo das duas Walkers. Ela tem as duas multiplicativas daqui. E ainda tem a mochila da Pomba. Ou seja, 52 instâncias de crítico, mais 140. Lembrando que isso é embuff da máscara, que vai triplicar seu dano. Então tem que usar máscara e seus caps de crítico vão aumentar também. Aqui tem que ser essa Vector, só que com o sincronizado. Para combar junto com o shield. Beleza? Vamos lá. Pistol V2. Pistol V2 é o quê? A famosa build de pistola com shieldzão. Multiplicativo também. Duas Walkers, nomeadas, chance e essa aqui, soco bêbado. Excelente. Como vocês podem ver. Pistola, 59 de chance, 100 de dano crítico, 145 de dano de tiro na cabeça. Build muito equilibrada. Perfeita para jogar em PVP também. Minhas peças não são otimizadas, rapaziada. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho vontade de farmar. Não preciso farmar. Mas se vocês gostam de ter, essa é a receita para você seguir. E está aí otimizando suas peças. Beleza? Essa aqui é a mesma coisa da build de lembrancinha. Não tenho muito o que falar. É... Cadê essa aqui? Essa aqui também é uma build padrão. Só que ela é de AR. Só que ela não tem a máscara que eu vi para vocês. A máscara do Coyote. Então eu não vou explicar muito. E essa aqui é a minha última build que seria a pistola tiro na cabeça nocivo. Como vocês podem ver, ó. Tiro na cabeça e proteção de efeitos. Tiro na cabeça e proteção de efeitos. Tiro na cabeça e proteção de efeitos. Tá? Injeção. Não tem muito o que explicar. Ela é pistolinha também. Shieldzão e pen. Tá? Como vocês podem ver, rapaziada. Essas são as builds que eu uso. São todas as showcase que eu tenho. Eu até tenho mais algumas builds que estão fora. Por exemplo, aqui eu tenho do Corrupção do Sistema. Eu tenho do Agressor. Eu tenho o Healer. Só que se eu for montar para vocês, é que é um vídeo muito longo. Então eu não preciso montar, mostrar essas builds que estão fora das composições em outro vídeo. Beleza? Rapaziada, essas são as minhas builds. Agora eu vou passar para vocês o que? Dicas de PVP que algumas pessoas não sabem dessas coisas que eu vou explicar agora. Algumas que vocês vão... Reception limited. Primeiro. Quando você querer matar uma pessoa e você não conseguir que as pessoas falam que você está de glitch. Glitch? De head glitch da mira? Eu não estou usando. Não estou com a mira. Vocês podem ver. Sempre existe um ponto nesse jogo que você vai conseguir marcar os caras. Por exemplo, aqui eu tenho a visão para esse cara. Meu corpo não está aparecendo. Mas está chegando do outro lado. As barras estão aqui, normal. Eu não estou aparecendo lá. Mas esse pequeno vãozinho está passando, rapaziada. Isso aqui as pessoas falam que é head glitch. Não é head glitch. É pixel. Pixel. Como vocês podem ver. Está vindo normal. Só que se eu for mirar lá, eu não tenho visão para mim. Eu teria que colocar meu corpo. Beleza? Outra coisa que as pessoas não sabem. Se você ficar de ruxa de rogue ou sem rogue com a isca na mão, você está invisível. Para mim, não está mostrando. Lógico, mas eu estou invisível agora. A pessoa não está vendo meu tag. É como se você estivesse usando a isca já. Então, se você correr assim, você não vai ser visto. Você não vai estar com a sua tag aparecendo, seu lado aparecendo. Beleza? Outra coisa. Vou mostrar para vocês aqui agora. Como bater kit pulando corda. Que todo mundo falava que era um glitch. Que era isso, que era aquilo. Muitos não sabem, rapaziada. Assim aqui, ó. Quando você estiver descendo na corrida do PVP, você pula e já aperta o V, ó. Então ele vai cair e já vai estar batido, praticamente. Então você pode ver, ó. Muito mais rápido do que você descer e bater seu kit. Beleza? Então isso é mais uma coisa que vocês estariam aprendendo. Rapaziada, outra coisa. Está correndo. Tem uma grande diferença entre você estar correndo. No PVP, está tentando fugir. Fazer todo esse movimento para descer. Ou você já vem correndo e já apertando direto, ó. Beleza? Mais uma coisa que eu vou dizer para vocês. Rapaziada, outra coisa que eu vou dizer para vocês, ó. Boa. É, como bater kit mais rápido. Kit mais rápido. Se você estiver correndo, tal, tal, tal. Você parou. Vou bater o kit. Vai demorar muito. Vai demorar muito. Dei a barra, ó. Demora muito. Rapaziada, existe um timing. Se você estiver correndo e parar e bater kit no último segundinho, mesmo assim ele contabiliza. Por exemplo, está correndo aqui. Sempre puxa para o lado direito ou esquerdo, ó. Vai bater muito mais rápido, ó. Entendeu? É assim que você vai fazer. Sempre está correndo. Puxa. Vai bater mais rápido. Entendeu? Eu não fechei a barrinha, mas meu kit contabilizou. Então, bateu mais rápido. Rapaziada, tudo isso a gente sabe por quê. Porque eu jogo desde o primeiro dia de jogo. Muita coisa eu fui aprendendo com o tempo. É... Outra coisa. Sempre usar coiote, como foi para vocês. Rapaziada, se vocês usam, por exemplo, aqui, ó. É o que eu percebi. Muitas vezes o dano da arma, ele já é alto para sincronizado e tal. Quando você comba algumas habilidades, seja pen ou seja isca, você dá um dano inicial muito grande. Deixa eu coisar aqui. Ah, outra coisa. Ganhar um ponto de rogue de graça, rapaziada. Invade aqui, ó. Rogue Stinger Hive detetive. Você já ganhou um rogue de graça, rapaziada. Systemo reativado. Pique o seu confio pra vocês, rapaziada. Pique o seu confio pra vocês, rapaziada. Systemo reativado. As vezes, se você comba habilidades, rapaziada, você dá um dano maior do que esperado. Eu não sei se é um bug ou se é alguma coisa assim. Por exemplo, eu vou stunar um NPC e vou dar um dano alto nele pra vocês verem. Esse aqui é vermelho, não vai adiantar muito. Eu vou atingir. Just... Pique o seu confio. Olha isso. É muito alto. São só os primeiros danos iniciais. Entendeu? Então, rapaziada, tem mais coisa que eu sei. Tem mais coisa que eu ainda posso ensinar. Mas eu não vou ensinar tudo nesse vídeo porque vai ficar um vídeo muito grande. Um vídeo muito longo de você assistir. Mas tem bastante conteúdo nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Se caso quiserem, uma segunda parte de coisas que eu posso estar na DZ. Coisas que dá pra fazer. Builds, etc. Por favor, deixa o like e comenta. Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. E fui.